Ainda tem uma parede e a outra de baixo. É, então. Não, não tem que coisar não. Passa lá e pega mais um saco. Que que é isso? Que que é isso aqui? Entupiu tudo. Não sobe no borde agora? Tem que deixar aí coisa, para filtrar o negócio. O que você fez aí? Jogou demais. Lava os óleos com essa água branca, Luiz, que é vitamina. É, eu trouxe a caixa, velho que eu fiz assim. Vamos pintar lá de trânsito. Ah, tem que ir com roupa velha. Enche bem vestido. Hoje a luz. Pega firme. Eu falei assim, os carros hoje é tanto que está pintando. Que o Arnaldo falou, ó. Que o Arnaldo também conhece. Sabe? Ele falou, manda ele não pôr muita água. Hoje em dia tem as quantias certas, né mano? É. E esse, então, é um produto próprio, né. Tipo um matinho desse aqui, né Marcos? É. Diferente daquele carro que vendia antigamente para pintura. É ótimo. Diferente mesmo. Esse é próprio para pintura. Próprio. Com certeza. Oh, Luiz. Ele está pagando. Marcos, pode ser dado de banana. Mexe ele bem. É. Mexe ele bem. Mexe ele para bater em uma área de gota. Isso. É. É. Deixa ele curtir um pouco aí Marcos. Deixar branco, é. Deixa ele curtir. Deixa ele curtir um pouco. Curte, Luiz. Se bobear, cai o chapéu dentro do forno. Você entende que tem o chapéu de branco? Ó. Cirula. Come, Luiz. Come que você está magrinho. Olha aqui. Rosquinha. Olha aqui. A banana. Você que está. Tem sido dois, você que me diz. Come pão. Não. Come pão também. Se não, você cai lá e me der. Você não está para baixo. Olha aqui. Não, né Marcos? Vixe, aquela hora. Aquela hora eu já comi um pão com uma banana. Já me tirou o pão. Olha. Olha. Está ficando bonito mesmo. Olha. Então ele vai secando e nós quero mais bem. Exatamente. Olha. Olha aí o tempo, Marcos. Vai ter nesse tempo. Vai virar para aqui. Não. 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 É. 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 Você vê como que é as coisas? É. É. É, rapaz. Olha. Está malangando, Luiz. Está malangando? Mas parece que não. Vai dar outra aparência, hein? Uma outra melhor. Olha. Olha. Dá uma aparência de casa nova. Olha lá. Dona Maria deve estar feliz lá no céu. Falou. Vocês estão cuidando. Olha lá. Olha. 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 Capuçado. Capuçado. Não. Tem que cuidar. Você está louco? Não. 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 Parece que não. Mas dá uma visão já de... Que a pessoa não abandonou. Que custa. Gastar um pouquinho. Né? Essa parteada que nós tomamos aqui. De trabalhar. E se sobrar, né? Vai meter nessas... Nessas janelas aí, ó. É, né? É, ué? Por que não? Tem que sobrar. Olha lá como que ficou bonito. Olha lá. Ficou branca. Ficou branca. Pelo menos a água, ó. Bate. Protege, né, mano? Na hora de noite. Vem por aqui. Dá para ver a casa. Não sabe onde é a janela. Onde que é a janela, amor? Não tem? Onde é a janela? Onde é a janela? Está cá? Está tudo branca. Está tudo branca. Está branca. A merarda. Eu pensei que era na janela. É a parede. É. Está tudo branco. Está tudo cojado. Está tudo branco, branco. Onde? E aí essa caiu. Caiu se emborrachou. Eu vou continuar. Foi mexer assim, né? Desceu tudo para baixo. Desceu o chapéu. Caiu. Desceu primeiro o chapéu. Mas vai ficar branco mesmo. O chapéu está branco. Vocês vieram aqui para trabalhar ou para comer? É. Vocês vieram para trabalhar ou para comer? Não é isso que fez esses rosquinhos? Hum? Hum. Os rosquinhos? Não tem aqui. Não, mas isso que não tem. Os rosquinhos. Então sabe como que era feito esses rosquinhos? Ó. Ai, ai, ai. Hum. Ó. Olha isso. Está madrinho. Está mexido, Luiz? Ô Luiz, está mexido, Luiz? Olha, olha. Olha. Deixa que ver mais, Fabrinha. Como fosse hoje. a Maria a Maria fazia esses rostinhos aí que a gente lambia os beijos vamos para a segunda etapa agora para terminar esse lado, né Marcos olha lá hoje está um tempo bom não está torto e nós está aqui na coieta entendeu? olha lá olha que beleza, ameirarda que o que o que o que a safra é do milho vamos lá Luiz pincha que drento Luiz olha lá está bom viu Marcos vixi, para misturou, tu acabou olha, tocou eita, ai, não ia uma coisa vai, 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 vai você não dormiu deixa um pouco, assim sobrou um pouco lá olha lá Marcos, olha lá olha, espera aí, vamos jogar de volta lá olha lá então, joga lá pode jogar lá, de volta pode jogar lá tem que pegar a mão um pouco olha lá vai, coloca lá vai, coloca lá olha lá só de escadeirado pronto Marcos olha Luiz quer jiboia Luiz? vamos lá bom, vamos pegar lá olha lá olha você está achando que isso é brincadeira? olha eu estou velho mas estou te vendo Luiz olha com os arames olha os arames olha os arames olha o arames olha o arames vamos preparar vamos preparar vamos preparar olha o arame que orarão cara é é olha 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 tem que ficar aqui olha tem que tirar um pouco de boa é olha o Luiz você já quer armouçá Luiz? olha 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 O que é isso? É tururuca Tempo para nosso favor Vamos começar a segunda etapa A segunda etapa A segunda etapa aqui A etapa do mil Graças a Deus Está indo tudo bem Tempo está ajudando nós Só vou mudar isso aqui Eu já vou pegar E terminar Muito de bambu Está que está hoje Vamos pegar a segunda etapa Agora do cardeirão Para terminar Se Deus quiser É dois minutos Está voando o chapéu Está voando o chapéu Luiz Tem cobra aí Luiz Vamos fazer um pouco de diverso Estão vindo aqui Olha aqui Está gostoso Está ficando longe Olha aqui Vamos trabalhar a luz. Vamos começar a trabalhar. Olha o Nerf chegando ali. Olha o Nerf. Não foi para estar reciclagem hoje? O Nerf não foi para estar reciclagem. Diz que o prefeito proibiu agora. É, vai ter que ir na cana. Entender? É, vai ter que ir na cana. É, vai ter que ir na cana. É, é, Maricu. Viu o que, né, doutor? Tô com o seu. Tô com o seu. Tô com o seu, Nerai. Tá gostando do serviço. O Zé vai falar, quem fez a pintura? Tô com o seu. 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 Olha lá. Puta que pariu, Luiz. Você fala que o queijo custa quanto? A vaca não custa duzentos conto. O queijo custa quatrocentos. Ele não mandou a quinta. Não mandou o queijo já roxa? Ficou com o doente mesmo que sei. ? Olha. Tem um 20 litros a sua cabardinha. Eu quero me dar, ó. Vai, a camada que eu tô passando aqui é forte, não? Aham? A banda mesmo Porque bate e puxa A verdade não pode ficar com também Tem que jogar mesmo Sem dó Tem essas paredes aqui É vitrificado É vitrificado O que é que fez dessa casa? Paulo Então Paulo construiu Pra que também foi despecido Caramba Difícil de trabalhar Como a onça Deitado né Morreu velhinho já É não tinha luxo não Não tinha luxo Toda naquela época Não tinha merenda 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 E esse vento vai trazer alguma coisa Aneu Pine Agora Cerca consensus Port を Aí, fora. Ô, Lúcio, tem cobra aí, Lúcio. Aí, Lúcio. Éh. Éh. Seu vinho está ficando bem. Não tem um vinho que está ficando. É branco, a casa ficando. Vamos fazer isso. Quinta etapa. 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 É que a topo pode acabar Luiz O mundo vai ver não Vai ver a diferença depois de pronto Vai vir até o ferrado e azul O ferrado vai ser azul Luiz O ferrado é azul Calma no segundo O segundo é tapa Tapa do Luiz Ô Mirivardo Cadê o Mirivardo Luiz? É Você achou que eu não vou pintar tudo isso ai Bidu Vai Bidu Você vê como que as coisas macho Olha que vento macho Vai 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 O preto, pega o boito conto, o Luís não tá. É, mano. Cerveja, velho. Cerveja, velho. Tá bom pro rolete. Tá bom pro rolete. Tá fechando o que? É rolete já. Tá panco. Tá panco e baixo. E aí 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 Vamos passar o casaco aqui amanhã. Olha, faz um chacapamento, com piso vitrificado, com piso vitrificado. A vista é 180 e a prestação é 300, então tu vai comprar a prestação e paga a 3.5, por isso. A gente vai comprar um chacapamento, com uma espécie de piscina, mas não me gosta. A gente vai comprar um chacapamento, com uma espécie de piscina, com uma espécie de piscina, Um fio! Um fio! Um fio! Um fio de bumboca! Ela é uma boa! Ela é uma espada Tá bom, Lui! Tá bom, Lui! Tá bom, Lui! Lui, Lui! Tá bom, Lui! Lui, Lui! Lui, Lui! Lui, Lui! Lui, Lui! Lui, Lui, Lui! Uééééééé! Lui, Lui! Parabéns, Lui, Lui! Em contato como o copo tem poucoопасa e cauda Ф Lui, Lui, Lui Olha lá, na segunda fase de pintura, tá ficando bonita a casa, hein mano? Luiz, olha a jibóia, Luiz, baixinho ou eu botei fé, Luiz? Eu botei fé, Luiz. E aí, meu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou? Marandola! Mãe Tulano, está trabalhando com os passarinhos? Está deixando com os passarinhos por lá? É próximo. E essa casa, Marandola, tirava o material de outros lugares para fazer, né? A maioria, né? Está no bolquinho ali, né? Vamos olhar para uma cidade, né? E aí, cara, está bom. Vamos rodar. Está certo? Estava lá, entendeu? Estava certo para ela, né? Você vê a casa da Tia Doura. Fiquei, acabou perdendo tudo. Ele levou embora. O material, esse foco na época já não se perdeu, não. Ela ia falando, vamos usar mais? Vamos descançar. Fazer lá tudo. O Luto vai casar. 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 Éh! Ó, Mariano! Vamos brejo! Pai, Pat! Vamos brejo! Quem acha comigo? Pô! Ana Maria está lá no céu, falando, olha! Vou dar uma gratificação Ficou bonito né meu irmão Falou que não, mas ficou Aí Nova fase da pintura O que, o que, o que, o que Rapaz Só que nós não temos de pintura É isso que Emeralda Aí ó Olavo 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 Olha Luiz, quantos riboia aqui Luiz Riboia É mano O que é isso, o que é isso Paraquedas Paraquedas Luiz Olha Eu hein É É Olha o cavalinho Estamos na segunda fase Vocês demora um mês Eu faço no dia Hoje é pintura na cabeça Fazer os acabamentos Luiz Olha que bonito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá De longe Vai É Zé Pinguello Ô Zé Pinguello Meu pai que veste aqui Eu não veste aqui Eu não acreditava É Ó Essas paredes vidrificadas Não se esborracham Não se esborracham Que coisa hein Tá porcaria É pra nada Ó Tá tranquilo Ó Ó Uxi Tá balendo pra fora Tô Tá A banda cai pra aí Tava Esse piso Tem essa pató Ó Ó Ó Ó É É É Ah Corre Não 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 Tá de molho, Luiz? Tá trabalhando em noite a gente, né? Não vai parar Em noite a gente tá... Em 23 É Olha lá A janela ficou bonita Ficou nova Ô Luiz, tira uma foto, Luiz Que o povo duvido a que nós pintou É, mano Vamos, salamos Vamos Calabro e é ruim, Luiz Ó, é O que está acontecendo com o pedreiro? Eu não estou entendendo ainda. Estou entendendo. O que o chefe fez? O chefe fez, sim. O chefe que eu paguei eu sei para trabalhar lá no perigo. Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui. É, quase. Se não der, quatro cento. Vale. Vou tirar uma foto dali para mandar para o Laurinho. Fala Laurinho, vai estar na segunda etapa. Do circuito do Rodeio. Do circuito do Rodeio. Quando eu falar já, vocês são espertos. É. Está picando do Guena. Onze minutos, Romário. Onze minutos. Dez e quatorze agora. Dez e quatorze agora. A empreitada aqui é perigosa. Olha. Olha. Ficou azul, mano. Aqui enganou nós. Ficou azul. Ficou azul. Ficou azul. Ficou azul. Ficou azul. Está picando branco. Está picando branco. Claro que esmorra não. O que é o banco? Olha o que é cor luz. Olha a luz que não deu certo. Eu não gostei dessa coisa. Eu não gostei dessa coisa. Eu não gostei dessa coisa. Não gostei dessa coisa. Não gostei dessa coisa. Bom dia, Laurinho. A gente está mexendo cinco assim. Já põe cinco chacos de cimento. Nós não estamos pintando com cimento. Vai pintar as janelas, vai pintar tudo. Tirar o teado e colocar prástico. Tá bom, Laurinho? Tchau. 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 Vamos buscar tinta, Luz. Olhos. Olha, estamos na segunda fase. Do tratamento. Estamos com uma vontade de trabalhar, e eu estou trabalhando. Acabou assim, Camargo? Acabou? Ó! Olha aqui! Cadê a câmera que está gravando aí? Acabou, quebrou! Ainda bem que tem o outro! Essas coisas modernas! Ó, pinta com a mão agora! Ó, Luiz! É as coisas modernas! Se eu trabalhar, fica quebrando as ferramentas só para não trabalhar! Vamos lá, Luiz! Tenta para acabar aqui! Olha lá! Olha lá! Brincadeira, hein, Luiz! É, Luiz Preto! É, Luiz Preto! É, Luiz Preto! É, Luiz Preto! Segunda fase da honra! Olha lá! A honra vai ter que ir lá nos clubes, Camarginho! Tá bom? Ela já passa lá no seu hotel e janta já! Vamos lá! Oi! Acabou assim? Acabou assim! Acabou assim! Acabou assim! Não foca assim, Camarginho! Não foca! Acabou, Luiz! É, Melissa! Tem quanto é pintar o Janela? Ele é te derrubar aqui! Acabou! Olha, Mário, ficou bonito, hein? E caça as galeras também, viu, Mário? Né? Olha lá. Certo? Olha só, tá? Olha só, vai lá. Tá? Né? Se pode, é chato que se pode. Então vai lá. Vou lá. Vou lá. Vem. Ó, se pintar a janela de preto, fica mais bonito. Fora é dez e meio. Ó, Luiz. Dez e meio. Dez e vinte e dois. Ó, que é um carreiro. É, Mário. Olha os cabalos, olha os cabalos. Se tivesse cal, nós terminávamos. Ó lá. Quarenta e nove. Agora vai ter que ir lá no chão buscar mais tinta. Vou completar com tinta preta agora. Tenta ano e tô firme aí. Não acabou com o serviço. Ai. Pode acabar com o serviço, mas tô mais ganhando. Tô com tanque cheio, Luiz. Tô com tanque cheio. Ó lá. Vamos lá no chão buscar cal. Cal de pintura. Que dois sacos não deu. Dois sacos não deu. Tem que ser três, quatro. Agora mais um dá. Pra pintar as árvores também. Pra não dar bicho. Ó lá. Ah, cardeirão, cardeirão. É, Mário. Você acha? Tô que nós tô com a cabalha. Oito horas da noite. Ó lá. É. Cinco metros. Tá louco da cabeça? É, se puder eu faço outra casa lá no centro. A casa aí. Nós parabéns poderar. Ótimo. É, vamos bater de frente. Consegue. Abalangando, Luiz. Abalangando, Luiz. É. É. Vamos bater abalangando muito, Luiz. Falo pra vocês, vocês não acreditam. Cuidado com essas estradas. Cuidado, Luiz. Cuidado com essas curvas. As curvas de limão. Tem que ver um louco por aí. É. Tum. É, bezerro. Você sabe que nunca não farta. Não farta. É, Mário. Preenchou? Você preenchou, Menarda? Ele sai. Eu saí, daí eu... A hora que eu cheguei, eu vi umas coisas aí. Vamos comer. Aí, depois, eu pensei... Pegou duas viagens, né?